Se você é uma pessoa amante de jogos de tiro em terceira pessoa, e o mais importante de tudo, tem amigos para se divertir junto contigo? Pois bem meus queridos e minhas queridas, no vídeo de hoje falarei de um jogo que talvez possa ser do seu agrado e do agrado dos seus amigos. Porém, esse jogo só será lançado para Playstation 5 e PC, fazendo com que se você ou seus amigos não possuírem uma dessas duas plataformas, infelizmente não poderão jogar este jogo. Mas caso ao contrário, assista até o fim, pois eu tenho certeza que irá despertar um certo interesse da sua parte e de seus amigos. Então já compartilhem com seus amigos esse vídeo. Mas se você caiu de paraquedas nesse vídeo e no canal, eu me chamo Shinu e sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje falarei sobre o jogo Helldivers 2, que foi anunciado recentemente no evento Stitch of Play da Sony. E irei falar tudo o que virá no game, mas antes de começar esse vídeo, não custa nada vai. Já dá aquele tapão no like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que eu for postando aqui. Então sem mais delongas, já faça sua pipoquinha e seu refri e vem comigo. Helldivers 2 é um jogo de tiro em terceira pessoa cooperativo, desenvolvido pela Arrowhead Games Studios e publicado pela Sony Interactive Entertainment. O jogo será lançado no dia 8 de fevereiro de 2024 para Playstation 5 e PC. Helldivers 2 se passa em um futuro distante, onde a humanidade conquistou a galáxia. No entanto, a paz é ameaçada por uma série de facções alienígenas, hostis. Os Helldivers, uma força da elite da União Democrática da Super Terra, são enviados para combater ameaças e defender a liberdade. Helldivers 2 é um jogo de tiro em terceira pessoa cooperativo, com foco na estratégia e no trabalho em equipe. Os jogadores assumem o controle de um Helldiver, um soldado da União Democrática da Super Terra. Os Helldivers podem usar uma variedade de armas e equipamentos para combater uma força alienígena. O jogo apresenta uma série de modos de jogos, incluindo Campanha cooperativa. Os jogadores trabalham junto para completar uma série de missões em diferentes planetas. Modo invasão. Os jogadores defendem seu planeta natal contra uma invasão alienígena. O modo é jogado em ondas, com cada onda trazendo um novo desafio para os jogadores. No modo invasão, os jogadores assumem o controle de um Helldiver, um soldado da União Democrática da Super Terra. Os jogadores devem trabalhar juntos para defender suas bases, destruir as forças invasoras e proteger os civis. O modo invasão é um modo de jogo desafiador e emocionante. Os jogadores precisam trabalhar juntos para ter sucesso e defender seus planetas natais. Aqui vai alguns detalhes adicionais sobre o modo invasão. O modo é jogado em ondas, com cada onda trazendo um novo desafio para os jogadores. Os jogadores devem trabalhar juntos para defender suas bases, destruir as forças invasoras e proteger os civis. O modo é desafiador e emocionante, e requer que os jogadores trabalhem juntos para ter sucesso. O modo invasão é uma adição significativa a Helldivers 2. Ele oferece aos jogadores um novo desafio e uma nova maneira de experimentar o jogo. E aqui vai alguns exemplos de como o modo invasão pode ser jogado. Os jogadores podem usar suas armas e equipamentos para defender suas bases. Os jogadores podem usar veículos para atacar as forças invasoras. Os jogadores podem usar estratégias e táticas para derrotar as forças invasoras. O modo invasão é uma maneira divertida e desafiadora de jogar Helldivers 2. É uma ótima maneira de testar suas habilidades e trabalhar em equipe com outros jogadores. E também temos o modo desafio. Os jogadores competem para completar missões em um tempo limitado. O modo desafio é um modo de jogo solo ou cooperativo em que os jogadores competem para completar missões em um tempo limitado. O modo é dividido em várias categorias, cada uma com seus próprios desafios e recompensas. No modo desafio, os jogadores assumem o controle de um Helldiver. Um soldado da União Democrática da Super Terra. Os jogadores devem trabalhar juntos para completar as missões o mais rápido possível. O modo desafio é um modo de jogo desafiador e emocionante. Os jogadores precisam trabalhar juntos e usar suas habilidades e equipamentos ao máximo para ter sucesso. E aqui vai alguns detalhes adicionais sobre o modo desafio. O modo é dividido em várias categorias, cada um com seus próprios desafios e recompensas. Os jogadores podem jogar no modo solo ou cooperativo. O modo é desafiador e emocionante e requer que os jogadores trabalhem junto para ter sucesso. O modo desafio é uma adição significativa a Helldivers 2. Ele oferece aos jogadores um modo desafio e uma nova maneira de experimentar o jogo. E aqui vai alguns exemplos de como o modo desafio pode ser jogado. Os jogadores podem usar estratégias e táticas para completar as missões o mais rápido possível. Os jogadores podem usar suas armas e equipamentos de forma eficaz para derrotar os inimigos. Os jogadores podem trabalhar juntos para coordenar seus ataques e completar as missões com sucesso. O modo desafio é uma maneira divertida e desafiadora de jogar Helldivers 2. É uma ótima maneira de testar suas habilidades e trabalhar em equipe com outros jogadores. E aqui vai alguns exemplos de categorias de desafios. Os jogadores devem completar as missões o mais rápido possível. Os jogadores devem causar o máximo de dano possível aos inimigos. Os jogadores devem sobreviver por um determinado período de tempo. Os jogadores devem coletar um determinado número de itens. Cada categoria de desafios oferece seus próprios desafios e recompensas. Os jogadores podem ganhar medalhas e recompensas cosméticas por completar as missões de desafios. Helldivers 2 apresenta uma série de novos recursos em comparação com o jogo original, incluindo Câmeras em terceira pessoa. O jogo agora é jogado em terceira pessoa, o que oferece uma visão mais ampla de campo de batalha. A mudança da câmera para uma perspectiva em terceira pessoa é uma das principais mudanças em Helldivers 2. Isso oferece aos jogadores uma visão mais ampla do campo de batalha, o que pode ser útil para planejar estratégias e evitar ataques inimigos. No jogo original, a câmera era fixada em uma perspectiva aérea. Isso dava aos jogadores uma visão geral do campo de batalha, mas também limitava sua capacidade de ver detalhes próximos. Em Helldivers 2, a câmera está posicionada atrás do personagem, do jogador. Isso permite que os jogadores vejam seus próprios movimentos e ações, bem como o que está acontecendo ao seu redor. Essas mudanças na perspectiva podem ter um impacto significativo na jogabilidade. Por exemplo, os jogadores podem usar a câmera para se posicionar estrategicamente em relação aos inimigos. Eles também podem usar a câmera para identificar alvos e oportunidades de ataques. Além de oferecer uma visão mais ampla do campo de batalha, a câmera em terceira pessoa também pode melhorar a imersão do jogador. Isso ocorre porque os jogadores podem ver seus próprios personagens e suas ações de uma forma mais realista. E aqui estão alguns exemplos de como a câmera em terceira pessoa pode ser usada em Helldivers 2. Os jogadores podem usar a câmera para se posicionar atrás de coberturas para evitar ataques inimigos. Os jogadores podem usar a câmera para flanquear os inimigos e atacar por trás. Os jogadores podem usar a câmera para coordenar ataques com seus companheiros de equipe. A câmera em terceira pessoa é uma mudança significativa em Helldivers 2, mas é uma mudança que provavelmente será apreciada pelos jogadores. O jogo apresenta uma variedade de novos planetas para explorar, cada um com seus próprios desafios e recompensas. Ao lançamento, Helldivers 2 terá 10 planetas para os jogadores explorarem. Esses planetas são divididos em 3 tipos. Planeta da super terra, esses planetas são habitados por humanos e são relativamente pacíficos. Planetas alienígenas, esses planetas são habitados por facções alienígenas e hostis. Planetas perigosos, esses planetas são habitados por criaturas perigosas e condições ambientais diversas. Os planetas da super terra incluem. A terra, o planeta natal da humanidade. Nova Europa, um planeta colonizado recentemente pela humanidade. Equinox, um planeta com clima extremos. Os planetas alienígenas incluem. Leviathan, um planeta habitado por uma raça de alienígenas gigantes. Xenomorph, um planeta habitado por uma raça de alienígenas predadores. E Cyborg, um planeta habitado por uma raça de alienígenas robóticos. E os planetas perigosos incluem. Infernos, um planeta com um núcleo de lava fervente. Maelstrom, um planeta com tempestades constantes. E Arcadia, um planeta habitado por criaturas perigosas. A Arrowhead Games Studios planeja adicionar mais planetas ao jogo no futuro. E também teremos novos inimigos. O jogo apresenta uma variedade de novos inimigos alienígenas. Cada um com seus próprios ataques e habilidades. Helldivers 2 terá pelo menos 20 novos tipos de inimigos. Além dos inimigos do jogo original. Esses inimigos são divididos em 3 facções. Leviathan, uma raça de alienígenas gigantes que são fortes e resistentes. Xenomorph, uma raça de alienígenas predadores que são rápidos e ágeis. E Ciborg, uma raça de alienígenas robóticos que são poderosos e tecnologicamente avançados. E aqui vai alguns exemplos dos novos inimigos. Leviathan Brute, um inimigo gigante que é capaz de causar grandes danos. Xenomorph Hunter, um inimigo rápido e ágil que é capaz de se camuflar. E Ciborg Tank, um inimigo poderoso que é capaz de disparar projéteis de energia. Os novos inimigos apresentam uma variedade de novos desafios para os jogadores. Eles são mais fortes, mais rápidos e mais inteligentes do que os inimigos do jogo original. Os jogadores terão que trabalhar juntos para ter sucesso contra esses novos inimigos. E aqui vai alguns exemplos de como os novos inimigos podem ser usados no jogo. Os Leviathan Brutes, podem ser usados para causar grandes danos a estruturas. Os Xenomorphs Hunters, podem ser usados para flanquear os jogadores. Os Cyborg Tanks, podem ser usados para fornecer suporte de jogo aos aliados. Os novos inimigos são uma adição significativa a Helldivers 2. Eles tornam o jogo mais desafiador e emocionante. E também teremos novos equipamentos. O jogo apresenta uma variedade de novos equipamentos, incluindo armas, veículos e armaduras. Helldivers 2 é uma sequência promissora de um jogo de tiro cooperativo popular. O jogo apresenta uma variedade de novos recursos e conteúdo, que deve agradar aos fãs do jogo original. E aqui vai alguns detalhes adicionais sobre como o jogo irá funcionar. As missões serão mais complexas e desafiadoras do que no jogo original. Os jogadores terão que trabalhar juntos de forma mais coordenada para ter sucesso. O jogo terá um sistema de progressão mais profundo, que permitirá aos jogadores personalizar seus Helldivers. Helldivers 2 é um jogo que promete proporcionar muitas horas de diversão e desafio para os jogadores que procuram um jogo de tiro cooperativo envolvente. E aí galera, o que vocês acharam aí que vocês vão estar jogando aí ou vão estar assistindo pelo YouTube? Me digam aí nos comentários o que vocês acharam em relação ao jogo. Se vai estar valendo a pena aí vocês estarem pegando aí, né? Então se você já tem aí um PC potente aí ou se tem um Play 5 aí para estar já naquele esquema para estar combinando com seus amigos, já fiquem aí na espera do jogo porque esse jogo com certeza vai ser um jogo que vai render muitas diversões aí, muitas risadas também, né? E é basicamente isso pessoal. Então espero que eu tenha informado tudo vocês mais ou menos o que o jogo terá aí de novidades, né? Então é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, se vocês curtiram já vão deixando aquele like para estar dando aquela fortalecida no canal. Não se esqueçam de se inscrever no canal que isso ajuda bastante para o crescimento e ativem os sininhos de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo que eu for postando aqui no canal, beleza? Então é isso pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, um grande abraço do Shinoo e até o próximo vídeo aqui para o canal. Valeu e fui! Tchau, tchau!